Transcrição e Legendas Pedro Negri Ontem eu vim te ver, mas a Josefina me disse que você tinha chegado completamente bêbado. Como você está, Matias? Roberta? O que você está fazendo aqui? O que significa isso? Eu não sei o que dizer, pai. É que ontem o Matias e eu... Ai, não pode ser. Eu não posso acreditar no que estou vendo. Eu vim ver o Matias porque eu achei que ele estava muito triste, mas passamos da conta. Vocês são dois irresponsáveis! Não, pai. Eu sou responsável por isso. A Roberta veio aqui e eu não estava muito bem. Eu estava bêbado. Isso não justifica o que aconteceu entre vocês. Vocês dois passaram do limite na minha casa sem se importar com nada nem ninguém. Me perdoa, papai. Eu juro que isso não foi planejado, simplesmente aconteceu. Não peça perdão. Isso é imperdoável, Roberta. Como é que você pôde, Matias? Como você pôde? Você ficou com a irmã da mulher que você ama, filho. Eu sei, pai. Isso jamais podia acontecer. Eu posso entender a sua raiva, a sua tristeza, a sua frustração. Mas isso de você ficar com a Roberta, para mim, é uma coisa inconcebível, Matias. Tem toda razão, papai. Isso não devia ter acontecido. Mas eu não sei em que momento perdi a noção e me envolvi. Roberta. Lhe perdoa. Por favor. Não sei o que significou para você, Matias. Mas para mim, isso será inesquecível. Meu Deus. O que está havendo aqui? Mamãe, mamãe, é que eu... Você não tem vergonha? Como se atreveu a passar a noite aqui com Matias? Matias, ontem, sua irmã e agora você. Que desilusão. Isso não é o que seu pai e eu te ensinamos, Roberta. Como você pôde, filha? Como você pôde? Eu jamais imaginei que poderiam faltar ao respeito com esta casa e a esta família. Acho que é melhor eu ir embora daqui. Fugindo, você não vai resolver os problemas. A Josefina tem razão. O que está acontecendo na nossa família já é demais. Acreditem que eu estou desolado. E estou disposto a assumir as consequências. O que está tentando dizer com isso, hein? Que está disposto a se casar com a minha filha? Eu cometi um erro, senhora. E assumo o que houve. Mas não creio que me casar com a Roberta seja a solução. Mas é claro que não. Ainda mais nos tempos de hoje, filho. O casamento, se não for por amor, se transforma num verdadeiro pesadelo. Não se preocupe, Matias. Entre nós dois não vai voltar a acontecer nada. Essa noite foi um erro. E o melhor será fingir que não houve nada. Matias. Fingir que não aconteceu nada será muito difícil. Por isso eu vou te pedir que se mantenha longe da minha filha. Isso que houve aqui, quero que fique entre essas quatro paredes. Um álcool. O álcool. O álcool e a depressão. É muito fácil procurar culpados para os nossos equívocos. Eu tô me sentindo muito mal. Pior seria se não. Só que a Roberta também tem responsabilidade. Não é mais uma menina e não impôs limites. Ela só queria me consolar. Eu abusei da boa vontade dela. Você parou pra pensar no que a Renata dirá quando souber? O que você vai dizer agora? Que por decepção e por raiva e não por amor, você resolveu se envolver com a irmã dela? Você exagerou naquele tapa que você me deu, né? Eu tinha que tornar convincente. Ah, claro, e conseguiu. Quando você disse que eu tinha que passar a noite toda no quarto do Matias, nunca imaginei que seria para que o papai nos descobrisse lá. Ah, tá. Eu reconheço que fui meio violenta. Mas não podíamos nos dar ao luxo de que aquela bebedeira do Matias ele não lembrasse o que aconteceu. Por isso, eu tive que colocá-lo em evidência. Só isso. Você é maquiavélica, mamãe. E quer saber, eu não me sinto nada bem com você. Porque você não apenas me obrigou a ficar com o Matias, como também fez com que o papai me visse lá e agora ele tá chateado comigo. Ah, no momento sim, filha. Mas isso aí vai mudar. Ai, quando o Gonçalo souber que ele vai ganhar um neto, ele vai esquecer tudo, minha filha. E você vai virar a adoração dele. Você tá muito segura disso. Ah, eu conheço aquele coração, filha. E não pode ser de outra maneira. Neste momento, tem que se fazer de vítima. E em menos de um mês, tudo vai contar a favor. Só que, claro, eu já começo a ver resultados. A Renata já não está mais em casa, se demitiu da empresa e o Matias já está do nosso lado. Mamãe, eu não sou tão otimista quanto você. Pode ser que da Renata a gente tenha se livrado, mas de... Mas o quê? O quê, Roberta? Ai, realmente acha que o Matias vai casar comigo porque eu vou ter um filho dele? Olha, ficou claro que ele vai se responsabilizar pela criança, mas daí ia se casar? Mamãe, hoje em dia, ninguém mais se sente obrigado a se casar por causa disso. Deixa isso comigo. Disso quem cuida sou eu. Ai, mamãe, não acha melhor irmos ao médico e nos livrarmos logo desse problema? É que eu não sei se eu vou conseguir ser esposa do Matias. Para ficar com ele ontem, eu tive que fechar os olhos e pensar em... Em quem? No Rafael, que te abandonou? Ou no tal Jerônimo, que te trocou pela sua irmã? Eu sou um idiota. Como pude fazer isso? Renata, o que eu vou te dizer agora? Como está? O que eu posso dizer? Muito abalada. Abalada com o que aconteceu e... Ai, muito triste. Josefina, em que momento tudo mudou e saiu do controle? Eu não sei se tudo mudou, porque isso que aconteceu entre eles era talvez o que tinha que acontecer desde o início. Por que está dizendo isso, Josefina? Eu não estava querendo dizer nada, porque a Roberta me implorou que não dissesse. Ela tinha decidido se sacrificar. Se sacrificar? Eu não entendi. Ela se interessou pelo Matias desde que ele voltou do exterior. Se apaixonou por ele. Mas escondeu esse amor ao perceber que seu filho estava interessado na Renata. Isso não pode ser verdade. Ai, meu amor, eu não tenho por que mentir. E mesmo que não justifique, entendo que essa entrega foi por amor. Ela não pôde resistir ao vê-lo tão magoado, tão carente de afeto. Mas a Roberta dizia estar apaixonada pelo Jerônimo. Ela inventou isso para proteger o seu filho. Pensou que conquistando Jerônimo, a Renata se manteria longe dele e não faria mal ao Matias. Mas esse sacrifício não serviu de nada. Josefina, está dizendo a verdade? Tudo isso me parece tão estranho, tão irreal. Eu não tenho por que mentir. Por isso, eu peço que não diga nada disso ao seu filho e que exija que ele cumpra a promessa de se manter longe da Roberta. Roberta. Roberta me escuta. Roberta, eu só quero te dizer que... Me dizer que... que se arrepende? Que o que aconteceu ontem jamais deveria acontecer? Você já me disse, Matias. Você sabe quais são meus sentimentos. Sim, eu sei. Amo a Renata assim como todos nessa casa. Todos acham que... que ela é uma santa e que eu não valho nada. Não, não. Eu não acho isso. Apesar do que foi dita a meu respeito sobre as fotos da Renata. Eu imagino que já tenham dito que me acusaram de ser autora intelectual. Sim, eu já soube. Mas agora nem as fotos nem a Renata são o tema. Não. O tema sou eu. O seu pai não acredita na minha inocência. E com o que aconteceu entre você e eu, com certeza agora me considera pior das mulheres. Não, ele te ama como uma filha. Eu sei que... que nunca ocuparei o lugar da Renata. Não importa. Ele tem direito de escolher seus preferidos. Não duvido que me ame, mas... mas a Renata, ele adora. E só mais uma coisa, Matias. Eu não me arrependo do que aconteceu entre nós dois. Porque pra mim... foi maravilhoso. Foi maravilhoso.